O Amor É uma música cantada por você Que chegou de mão sim Me conquistou Esse seu jeitinho Me mostrou o que eu amo Basta um sorriso teu Pra me fazer feliz Basta um só olhar Pra eu poder descansar E viverei pra sempre Ao lado teu Seremos felizes Deus prometeu Quero te dizer Não vivo sem você Quero te amar Puxa o que gosta Quando olhares Pra dentro de mim Você vai se ver E verás Que o meu coração Pertence pra você Basta um sorriso teu Pra me fazer feliz Basta um só olhar Pra eu poder descansar E viverei pra sempre Ao lado teu Seremos felizes Seremos felizes Deus prometeu Te amarei Lutando vida É impossível É impossível Te esquecer Por Deus que deu Este amor Comido E o meu e você Eu e você Basta um sorriso teu Basta um sorriso teu Pra me fazer feliz Basta um só olhar Pra eu poder descansar E viverei pra sempre Ao lado teu Seremos felizes Seremos felizes Deus prometeu Deus prometeu E a oncória Deus prometeu Deus prometeu Disse Obrigado.